Nem só de floresta vive a Amazônia e nem só de praia vive Alter do Chão. Vamos mostrar que Alter do Chão, em seu entorno, há muito o que apresentar. Momento de trocar areia pela trilha na floresta. E antes eu convido você a curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Aperte no sininho para receber as nossas atualizações. E só para lembrar, o canal tem como objetivo estimular o turismo na Amazônia. A nossa saída é da Vila de Alter do Chão. Como o nível das águas está bem alto, fica mais fácil entrar nas lanchas. A primeira etapa é exatamente esse passeio de lancha, por cerca de 10 minutos. E dá para curtir o visual. E dá para curtir o visual. A chegada é no porto da Escola da Floresta, onde praticamente começa a nossa aventura. Obrigada, André. Obrigado. Ok. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Maria Olália, eu faço parte do Turismo de Alter, eu e meu amigo João Paulo. A gente está promovendo essa trilha para as pessoas conhecerem mais Alter do Chão. Não somente a praia, mas sim o que acontece ao redor. Nós estamos hoje aqui na Escola da Floresta, outros dias estaremos na Floresta Encantada e outros vários lugares. E agora nós estamos chegando na Escola da Floresta. A Escola da Floresta é enorme. Nós temos duas trilhas para escolher em qual nós vamos. O meu amigo João Paulo está vindo para a gente escolher a trilha. Agora nós vamos para o Auditório Central. No Auditório Central nós vamos ter as informações específicas. A gente nunca vai se escorar na árvore. Mas por quê? Porque tem escorpião. Escorpião ele não anda só no chão. Eu sei por que a gente faz estudos com os biólogos aqui na região Oeste. Eles sempre estão na árvore também. A mesma coisa os ofis, as cobras também. O objetivo principal do evento é principalmente divulgar o turismo aqui na região. Sabemos que o Altair do Chão é o colo principal do turismo aqui em Santarém. Então através da nossa ideia do turismo aqui no Instagram, resolvemos fazer essa teia, parceria com o CIS, turismo aqui, com os melhores de Altair. Esse pessoal aqui resolveu se aventurar. O que a coordenação do evento queria é que mais de 40 pessoas pudessem participar, colocar a aventura no mundo aqui com essa ideia que foi pregada aqui, com essa juventude de Altair do Chão, porque é grupo de Instagram, pessoas que têm um trabalho em redes sociais, que resolveu fazer e convidou-nos o turismo aqui para acompanhar, para a gente de alguma forma mostrar um pouco do que o entorno de Altair do Chão oferece. Nós estamos em pleno inverno nessa região aqui, mas mesmo no inverno existe muita possibilidade de atividade. A gente tem que ter cuidado aqui na selva com a parte de animais personhentos, tem muitos animais personhentos aqui na selva, em todo lugar tem, mas aqui o pessoal vai enfrentar muita aventura, a gente vai fazer uma competição de cabo de guerra também, a gente vai passar por uma parte por dentro do Igarapé, logo em seguida, e depois a gente vai dar um pique, a gente vai dar uma corrida, e depois a gente vai parar um pouco para descansar todo mundo, tomar uma água, se refrescar de novo, e continuar a trilha. Depois de 20 minutos de iniciada a caminhada, uma parada estratégica, né? Parte do grupo foi até o banheiro, né? E a outra parte, dei uma paradinha aqui para retomar o fôlego, aqui debaixo dessa maloca. A gente vai começar agora com a parte de uma competição de cabo de guerra. Então você, time Alpha, Bravo e Charlie, time Alpha vai escolher... Mais uma ganhace aí! Pronto? Já, vamos lá! Um, dois, três... Vai! Vamos lá! Puxa! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto